Música Gente, eu vou tentar pela primeira vez fazer um vlog pra vocês Pra mostrar um pouco da nossa cultura aqui de São Luís do Maranhão As brincadeiras aqui de Urrinas e tá começando já o São João aqui Eu estou aqui no CEPRAMA, que é um centro cultural Que vai começar as brincadeiras e eu vou tentar mostrar pra vocês Aqui tá tudo enfeitado, com bandeirinhas O clima junino aqui já tá começando e é um dos São João do Nordeste mais conhecidos E mais almejados pela população Música 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 Música